Pessoal, quem vier aqui no Gardem, Queiroz, filho, e dizer que viu o vídeo aqui, que viu as plantinhas aqui através do meu canal Recanto da Sida, a menina vai dizer pra vocês. Compras acima de 50 reais vai ganhar 5% de desconto. Ouviram, amores? Compras a partir de 50 reais, vocês vão ganhar 5% de desconto. Se você disser que viu no meu canal Recanto da Sida, que maravilha, muita infinidade de plantas num preço maravilhoso aqui, amores. Amigas, as alocáceas aqui estão 38 reais, tá? Olha que lindeza essa planta. Uma folhagem linda. Amigas, olha que lindeza. Eu não conheço, tá? Eu não conhecia, eu conheci agora. Olha que suculenta mais linda. 6 reais e 50. Amigas, aqui tudo, vocês não tem noção. Plantas diferenciadas. Topsturve. Plantas diferenciadas por 6 reais e 50. Olha já com haste floral. Olha que lindeza. Olha que lindeza. Nossa, tô encantada aqui com o Carden, com o Queiroz Carden, aqui pertinho da Pirela, em Santo André. Muitas plantas diferentes, viu, amigas? Pensa numa infinidade de plantinhas lindas, suculentas, maravilhosas. Outro rabo de macaco, outro rabo de gato. Essa espadinha linda aqui, 33 reais. Essa espada aqui, lança de São Jorge, né? Que é lanças de São Jorge. Vamos ver o valor dessa lança de São Jorge aqui, amigas. 28 reais. Muito linda. Muito linda. Vamos pro rabo de macaco. Amigas, 58 reais, pessoal. O rabo de macaco lindo, hein? Esses vasos aqui. Vamos ver esses outros aqui. Minhas queridas, 20 reais esses potes menores, tá? Vamos ver esse pote maior aqui. Amiga, achei outro vaso de Pileia. Dá uma olhada, que lindo. O valor, 24 reais. Olha que belíssima essa planta. Pensar que eu ganhei um desse essa semana, um vasinho, né? Com uma, duas mudinhas, com uma mudinha. Olha que lindo que fica. Maravilhoso, viu? De princesa. Amores, 8 reais esse vasinho de brinco de princesa. Lindo. Amiga, as flores de maio. Olha essa branquinha, com floração, olha. Flores de maio. 22 reais. Um vasinho maravilhoso de flores de maio. A nossa plantinha que nós amamos, né? 270 reais. Você leva esse arranjo belíssimo pra sua casa. Olha esse outro vaso aqui. De lírio. Que vaso lindo, hein? Olha que arranjo maravilhoso. Olha esse outro lança de São Jorge. Olha que belíssimo que tá esse vaso, hein? Muito, muito lindo. Amiga, dá uma olhada nessa planta pra ambiente de sombra, tá? Olha que maravilha pra você ter dentro da sua casa, da sua varanda, do seu apartamento. R$190,00. Dá uma olhada. Que linda essa planta. Pessoal, a amiga vai me ajudar aqui falando o nome dessa plantinha e o valor dela. É uma espécie de árvore da felicidade. O pote 15 está saindo R$16,00. Ela é de um local claro com a boa circulação de ar. E essa também é? É o mesmo nome? É o mesmo nome. É só muda... Só muda a flor... O tipo da folha, tá vendo? Sei. Nossa, que linda. É pra ambiente... Pra dentro de casa, né? A ambiente de sombra, né? Isso. Elas amam uma sombra. Que linda, viu? Qual o valor mesmo, amiga? Essa é de seis. E tem um vaso maior que ele está saindo R$58,00. Que é esse vaso aqui. Ah, a partir de R$16,00 e R$58,00. Isso, que é o pote 15. Nossa, mas é muito lindo, viu? Minhas queridas, a minha amiga aqui do Gardenho vai dizer o nome dessa planta aqui. Guanbe. Como, amiga? Guanbe. Guanbe? Que linda! E quanto está mesmo aqui? Ela está saindo R$130,00 no arranjo montado. Ela já está plantada num vaso de fibra, drenado. Olha aqui, que linda! Que belezura de planta, viu? Muito, muito linda, amigas. Olha! E um preço show, hein? Olha que vaso lindo! Amigas, olha essa begônia diferente. Eu não conhecia essa begônia. Olha que linda aqui a folha dela. Belíssima para o ambiente interno, amigas. Então, amigas, a begônia de folhas dupla. Olha que linda que é essa begônia. Qual o valor dela mesmo, minha querida? R$30,00. R$30,00 um vaso desse. Dá uma olhada. Que chiquérrimo! Olha a coloração avermelhada nas beiradas. Olha que linda! Nossa, amei! Muito, muito linda! E essas begônias aqui, a partir de R$16,00, amigas. Olha que linda! Essa aqui também está com uma floraçãozinha já. A partir de R$16,00. Muito lindas as begônias. Amigas, olha que plantinha mais linda, mais fofa, pendente, muito, muito linda. O nome dela é Sete Cresia. A partir de R$20,00. O ambari roxo de sol. Dá uma olhada. Que lindérrimo o ambari roxo de sol. Olha que lindo! R$20,00, amigas. Amigas, olha que cacto lindo! R$160,00. Tem de vários valores, tá? Aqui no Gardem Queiroz Filhos. Queiroz Filho Gardem. Muitas plantas lindas, tá? Aqui é a parte das mudinhas. Tem mudinhas aqui a partir de R$2,00. Mas você encontra muitas, muitas plantinhas lindas aqui, viu? Uma infinidade de plantinhas, amigas. Pensa no que você pensar, você acha aqui. Se você pensou numa plantinha, você encontra ela aqui, viu? Adubos, terras. Amigas, aqui é a parte de umas florzinhas lindas, lindas que tem aqui, lindas. A partir de R$16,00. Dá uma olhada. R$14,00. Olha que belíssima. Olha que planta belíssima. Muito, 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 muito linda, hein? Essa pendente. R$28,00, amiga. Olha que vaso lindo. Muitos vasos aqui, viu? Muita infinidade de vasos para você comprar. Muitas plantas lindas. Muitas plantas, amigas, 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 amigas.